Já chegou o verão, é festa, é carnaval, demorou, já tô no clima É sensacional, o grande festival de mulheres que vem pra cima Camarote tá bombando, o clima de ostentação Cheio de mulheres lindas descendo até o chão Tá maneiro, tá responsa, mas está faltando alguém Aquela que me completa e não troca o pô, ninguém Camarote tá bombando, o clima de ostentação Cheio de mulheres lindas descendo até o chão Tá maneiro, tá responsa, mas está faltando alguém Aquela que me completa e não troca o pô, ninguém Vem pra mim novinha, que o funk é folia Vem curtir o baile funk que hoje eu tô facim Vem brindar com o Xandon, se envolver no meu som Com você a noite inteira, festa não tem fim Vem pra mim novinha, que o funk é folia Vem curtir o baile funk que hoje eu tô facim Vem brindar com o Xandon, se envolver no meu som Com você a noite inteira, festa não tem fim Vem pra mim novinha, que o funk é folia Vem pra mim novinha, que o funk é folia Já chegou o verão, é festa, é carnaval Demorou, já tô no clima É sensacional, um grande festival de mulheres que vem pra cima Camarote tá bombando, o clima de ostentação Cheio de mulheres lindas descendo até o chão Tá maneiro, tá responsa, mas está faltando alguém Aquela que me completa e não troca o pô Ninguém, camarote tá bombando, o clima de ostentação Cheio de mulheres lindas descendo até o chão Tá maneiro, tá responsa, mas está faltando alguém Aquela que me completa e não troca o pô Ninguém Vem pra mim novinha, que o funk é folia Vem curtir o baile funk que hoje eu tô facinho Vem brindar com o chão, se envolver no meu som Com você a noite inteira a festa não tem fim Vem pra mim novinha, que o funk é folia Vem curtir o baile funk que hoje eu tô facinho Vem brindar com o chão, se envolver no meu som Com você a noite inteira a festa não tem fim Agora sim, é pra mim novinha Vem brindar com o chão, se envolver no meu som Vem brindar com o chão, se envolver no meu som Vem brindar com o chão, se envolver no meu som Vem brindar com o chão, se envolver no meu som Vem brindar com o chão, se envolver no meu som Vem brindar com o chão, se envolver no meu som